Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. É dia 8 de junho de 2021, eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. É uma alegria poder participar desse estudo de João XV, A Vida que Satisfaz. Na realidade, não é um estudo, a gente vai ouvir Jesus, deixar Ele falar conosco, a gente vai imaginar mais uma vez que Ele está presente na nossa frente falando conosco e a gente vai ouvir o que Ele tem a dizer a todos nós, porque o que Ele fala é a pura verdade, porque Ele é a verdade, o que Ele fala mostra o caminho, porque Ele é o caminho e Ele também é a vida, tudo o que Ele fala nos dá vida. Então, deixa eu começar lendo João XV mais uma vez, somente são oito versículos, mas nesses oito versículos, essas palavras de Jesus, eu participei ou eu experimentei uma mudança de paradigma e as implicações e efeitos dessa mudança de paradigma já duraram mais de 26 anos na minha vida e continuam fazendo um efeito enorme na minha vida. É assim com as palavras de Jesus, são palavras eternas, palavras que podem continuar fazendo ajustes na nossa maneira de pensar. Eu vou ler esse trecho, mas eu queria só comentar que esse trecho, o que Ele está falando, Ele está falando logo antes da sua crucificação. Acabamos de terminar nosso estudo do Sermão do Monte, aquilo Ele falou três anos e meio antes de falar essas palavras. Aqui Ele está preparando os seus discípulos para um novo paradigma. O que Ele está falando aqui é uma nova maneira de ver a espiritualidade. Até este momento, a espiritualidade do grupo de discípulos de Jesus e seus seguidores era uma espiritualidade baseada na presença biológica dEle no meio deles. Os primeiros discípulos foram discipulados com Jesus fisicamente presente. Agora, esse paradigma, Jesus fisicamente entre nós, agora vai mudar. Porque a crucificação e a ressurreição vai abrir uma oportunidade para o mundo inteiro experimentar a presença de Cristo Jesus nas suas vidas. Ele está preparando os seus discípulos para sair de um discípulo do dia a dia na presença de Cristo fisicamente presente. E agora Jesus vai habitar em nós. Isso abre a possibilidade de Jesus estar com todo discípulo durante toda a história e durante todo o tempo. Então, é uma coisa lindíssima. Então, Ele está mudando o paradigma. E quando esse trecho, Deus me revelou esse trecho na minha vida, Ele me incluiu nesse novo paradigma. Ele diz assim, Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado? Permaneçam em mim. Agora, isso é diferente. Permaneçam em mim. Antes era, siga-me. Agora é, permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E lhes será concedido. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Olha que coisa linda, maravilhosa, mas também dramática. Ele está dizendo, até agora eu estava fisicamente entre vocês. Um grupo pequeno, um pequeno grupo de pessoas. Agora, está chegando a hora de eu plantar, meu pai plantar aqui neste mundo, a vinha celestial, a vinha de Deus. Onde o pai é o agricultor, Jesus é a videira. Nós somos os ramos. E o alvo de todos nós é dar o fruto que o pai quer. E assim, Deus será visível e acessível e glorificado. É mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma aconteceu na minha vida, 26 anos atrás. Eu parei de olhar a igreja como um supermercado de teologia. Eu parei de ver a igreja como um lugar de abastecer a vida das pessoas, ou encher a vida das pessoas com mais informação. Eu parei de olhar para a igreja como uma coleção de pessoas faltando a vida cristã. E através de João 15, eu consegui enxergar com esse novo paradigma que todo cristão tem tudo porque tem Jesus. E se uma pessoa está realmente conectada com a vida perfeita de Jesus, então podemos afirmar que quem tem Jesus não tem falta de absolutamente nada. É um paradigma, é uma maneira de ver. Hoje, quando eu encontro qualquer cristão, pode ser um novo convertido, pode ser uma pessoa que conhece Jesus há mais de 25 anos, ou pode ser alguém como eu, por exemplo, que conhece Jesus há mais de 50 anos. Não importa se a pessoa nasceu ontem, nasceu de novo ontem, e ela fez a conexão com Cristo. A partir daquele momento, eu consigo ver aquela pessoa na igualdade, porque ela tem tudo, porque Cristo é tudo e está em todos nós. Em Cristo, não tem masculino, nem feminino, não tem rico, nem pobre, não tem judeu, nem grego. Somos um em Cristo Jesus. E a única maneira da gente viver isso é ter o paradigma da vinha, ou do rebanho, ou Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Você pode usar vários metáforos, porque a Bíblia usa várias, mas para mim, como mudou a minha vida, era compreender que Cristo em nós é o cristianismo. Se eu perguntasse para você agora mesmo, quanto do cristianismo você tem? Sua resposta ia me revelar o seu paradigma. Antes de eu ter essa mudança de paradigma, dessa maneira de viver, de ver a realidade, através das palavras de Cristo, a resposta que eu dou, se alguém perguntar para mim, Carlos, quanto da vida cristã você tem? Hoje eu diria, tenho 100% da vida cristã, vivendo em mim, porque Cristo é tudo, está em todo cristão. Agora, outra pergunta, diferente seria, dessa vida cristã que você tem, quanto você está vivendo? Aí, outra pergunta, eu diria assim, eu nem, eu não consigo nem responder, porque eu acho que a vida cristã, que é Cristo em mim, é tanta coisa que nem, nem passou na minha mente ainda, o que é Cristo em mim. Eu acho que eu, eu sou uma criança, e essa vida cristã, precisa ser formada em mim, e ela vai me revelar aos poucos, tudo que ela é, e tudo que ela é capaz de fazer. Essa mudança foi dramática, mudou minha vida, começou uma jornada, dentro de mim, e na vida da minha esposa, Pâmela, de ir para todo canto do mundo, e levantar essa mensagem, Cristo em nós, é o cristianismo. Quem tem Jesus, não tem falta de nada. Eu quero comunicar para os irmãos, durante esse tempo, que a gente vai andar aqui nessa vinha, que você precisa, ter uma experiência, com esse paradigma, mas não ouça as minhas palavras. Leia João 15, versículo 1 até 8. Se quiser, começa lendo em João capítulo 13, e leia até capítulo 17, porque tudo que aconteceu nesses últimos momentos com Jesus, era ajuste de paradigma. Ele começa lavando os pés dos discípulos, se lembra? Mostrando que ele veio servir, ele nos chama também para servir. Se lembra que ele, em João 14, fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por ele. Se lembra que Felipe tinha um paradigma, que ele nunca tinha visto o Pai, e ele queria que Jesus revelasse o Pai para ele. Se lembra desse momento, ele fala, Felipe, quem me vê, vê o Pai. Isso é um paradigma. E Felipe precisava ter uma experiência de mudança de paradigma. E eu, pastor, 1995, numa crise, eu precisava de uma mudança de paradigma. E Deus mudou o meu paradigma para dizer assim, o que parece estar faltando, não está faltando. O que parece estar faltando, não está faltando. me levou a crer que qualquer cristão já tem, vivendo dentro dela, a vida cristã inteira. Porque a vida cristã é uma pessoa, é Jesus. O Evangelho é Jesus. A verdade é Jesus. Ele é tudo que o Pai tem para nós. e ele é tudo que o Pai exige de nós. Isso é um lindo. É um paradigma. Agora, a gente vai entrar, a partir de amanhã, no estudo. Mas não é um estudo, é um passeio. Onde a gente vai ver a vinha. A primeira coisa que a gente vai ver, eu chamo a primeira revelação, a videira. aí a gente vai aprender, uma vida inabalável é possível. Jesus pode estar em nós como o estímulo, o estímulo que consegue nos estimular, inspirar a viver tudo o que Deus quer. A gente vai ver Jesus, ouvir Jesus, para podermos começar a amar mais Jesus e viver mais de Jesus essa vida cristã que habita em nós. A gente vai ver essa revelação à videira. Depois, a gente vai ver o agricultor. Somente a perfeição de Deus faz a alma descansar e amar. A gente vai aprender que o agricultor, esse título que Jesus deu para seu pai, é um alívio para nós, porque ninguém tem medo de um agricultor, mas um agricultor tem um alvo e esse alvo é o fruto. Também a gente vai ver os ramos. A gente, vamos aprender uma lição muito importante. Seres humanos têm importância e valor. somente por intermédio de seres humanos as intenções mais importantes de Deus entram no mundo. Tenho uma notícia para você. Uma certa quantidade do amor divino só chegará nesse mundo através de você. Sua cruz que você precisa carregar é o amor divino que somente passa por você para entrar nesse mundo. O ser humano foi criado para ser o sistema de entrega do amor divino e o pecado ele atrapalha a entrega do amor. Mas o amor de Deus em nós, em Cristo, pelo Espírito Santo facilita essa entrega do amor. Sua vida é importante. nunca tente ser importante. Você já é importante. A gente vai ver os ramos. A gente vai ver o fruto. A gente vai definir na luz das Escrituras e pelas palavras de Cristo que tipo de fruto nós devemos entregar. Satisfação em Deus é assunto central da Bíblia e essa satisfação é o que cura. A gente vai falar sobre como Deus nos cura. Ele nos cura com a satisfação. e Jesus é a satisfação. A gente vai ver na revelação 5 um mundo. A existência da dor não é um erro de Deus. A gente vai aprender que esse mundo tem um tipo de perfeição e essa perfeição é uma perfeição estranha. É um assunto super importante porque um Deus de amor permite esse mundo continuar do jeito que é. Depois a gente vai ver a poda. Existe um tipo de dor na vida do cristão que é um sinal que a gente fez o que era certo. Sempre pensamos assim se eu não errar Deus vai eliminar todo tipo de dor na minha vida. É claro que se a gente viver a vontade de Deus a gente evita muita dor. mas tem um tipo de dor chamada poda que é um sinal que você acertou e Deus quer podar você para incentivar algo melhor. E finalmente a gente vai ver as estações. A gente vai descobrir que a vida cristã é profunda mas é perfeitamente simples. Eu me lembro que eu estava em Portugal e alguém disse que um ditado em Portugal se é simples por que não complicar? E eu estranhei que era uma crença se é simples por que não complicar? Era um paradigma. Agora meu paradigma hoje é ai não complica o que é simples. Jesus é a coisa mais profunda do universo revelado em carne e osso para nós o coração de Deus. Mas não complica Jesus. Ele é tudo. Não complica Jesus. Quem crê nele do seu interior fluirão ruíos de água viva. Não complica Jesus. Creia em Jesus. Então a gente vai começar amanhã entrando na nossa vinha. Agora a gente fez a introdução agora a gente vai entrar na vinha. E a primeira coisa que eu quero que cada pessoa possa ver é a suficiência de Jesus. porque se Jesus falta alguma coisa o ecossistema espiritual não vai funcionar. E se você não aceitar esse paradigma Jesus é tudo. O que parece estar faltando não está faltando. Jesus em mim é a vida cristã. Amanhã a gente vai entrar na vinha de Deus e começar nosso passeio. Não sei quanto tempo vamos ficar na vinha mas a gente só vai sair quando chega nas estações e aprender que a gente vive a vida cristã momento a momento. Então continua comigo conosco lembre-se lembre-se eu só sou guia Jesus Jesus é a videira eu sou um ramo como você também é um ramo deixa Jesus dar para você uma mudança de paradigma que pode durar durante toda a eternidade ver Jesus ouvir Jesus amar Jesus para poder viver Jesus que Deus te abençoe tenha um ótimo dia eu vejo você amanhã de manhã se Deus permitir que Deus te abençoe Abertura